Olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Estou super entusiasmada para filmar este vídeo porque ultimamente, enfim, não tenho aparecido por aqui. Uma pequenina à parte, para quem não me acompanha no Instagram, eu tive meia doente e depois tive que ficar em isolamento. Bora lá para o vídeo então, espero muito que vocês gostem das compritas que eu tenho para vos mostrar. Vou também mostrar algumas cenas que eu comprei no último mês de Dezembro, mas entretanto eu vou vos dizendo os preços e explicando também o que é que eu comprei antes e o que é que eu comprei agora nos salvos. A loja na qual eu fiz encomenda desta vez foi na Stradivarius. Eu não sei se entretanto vou comprar mais cenas nos salvos, em princípio acho que não, mas se eu acabar por comprar mais alguma coisa talvez mostre no Instagram, que assim, enfim, mostre um bocadinho aqui e um bocadinho lá. Por isso sigam-me no Instagram que agora que já estou boa, cheia de saúde, estou cheia de vontade de partilhar conteúdo convosco, por isso sigam-me lá. Então o principal motivo de eu fazer a compra na Stradivarius foi esta camisa, que é a coisa mais linda do mundo. Ela saiu com muito aquela tendência que agora anda muito na moda, que é a pele falsa. Eu gosto muito, muito dela, eu já ia comprar quando ela estava ao preço normal, mas ela era R$25,99, se eu não estou em erro. Exato, R$25,99. E então eu não quis comprar porque, enfim, eu estava na esperança que ela chegasse aos salvos. E ela chegou aos salvos, aqui diz que eu comprei R$9,99, mas eu comprei R$7,99. Fiquei tão feliz. Comprei no tamanho L, ainda bem que só tinha o tamanho L, porque eu gostei mesmo de ver assim no tamanho L, fica larguita e tal, e fica mesmo, mesmo gira. Dá para fazer até de casaco, sabem? Já agora, no site ela parecia meia vermelha, escura, depois eu percebi mesmo antes de fazer a encomenda que ela era castanha, mas continuei a gostar dela. E então mandei a vir, mas ela tem uma cor mesmo muito gira e ela vai ficar linda nos meus outfits. Esta foi a primeira camisa que eu vos mostrei, mas entretanto ainda vos vou mostrar a outra que comprei na altura da Black Friday. Um dos meus problemas é que a grande parte da roupa que eu compro é muito assim, cheia de padrão e de cores, porque eu gosto desse tipo, enfim, de roupa. Quando eu quero utilizar este género de camisas, eu sinto que não tenho muitas opções para utilizar por baixo, porque a minha roupa é toda, enfim, assim, às bolinhas, cheia de padrões e texturas. Então eu sinto que não fica muito bem. E por isso eu quis também aproveitar para comprar 3 ou 4 peças que fossem assim, de uma só cor e que ficassem bem por baixo, tanto desta camisa como da outra que eu já tinha aqui em casa e que tinha comprado na altura da Black Friday. Por isso, a primeira que eu comprei foi esta camisola assim. Ela é deste castanhinho, meio bege. Vou ser sincera, eu já experimentei só a ela. Eu acho que fica horrível, não fica bonito, não fica um outfit bonito, mas imaginem esta camisola por baixo desta camisazita. E malta, eu juro que fica lindo. Comprei no tamanho M, eu poderia ter comprado no tamanho S, mas pronto, ela é assim, meia larguita. Custava R$12,99 e eu comprei a R$3,99. Já agora ela tem ombreiras. Não é aquele tipo de ombreiras que te deixa os ombros super grandes. E de forma geral, eu até gosto de ver este tipo de ombreiras assim, mais fofinhas. Até se torna confortável, honestamente, quando temos que andar com maldas e com mochilas e cenas de género. Então não me importa nada, nem vou tirar, mas se vocês, enfim, quiserem tirar, dá para tirarem na boa. Já agora, vou deixar os links todos aqui embaixo, para vocês, enfim, se quiserem comprar alguma peçazita, poderem comprar. A próxima peça foi uma das minhas favoritas e eu quero muito mandar vir nas outras cores, que foi, assim, este topzinho, que é só a coisa mais fofa de sempre. Obviamente, se eu fizesse compras e não comprasse roupa de verão, roupa para um dia de calor intenso, nem ia ser eu, porque eu passo a vida a comprar roupa de verão. Eu juro que às vezes vou às compras com as minhas amigas e elas ficam tipo, se fiz, acho que é inverno, certo? E eu sei, só que eu não gosto de nada do inverno. Eu adoro comprar topzinhos e roupa assim mais fresca. E então comprei este topzinho assim, não é um body, é mesmo um top. É super giro, porque é que está tanto na parte do peito, como também na parte das costas. Custava R$9,99 e estava a R$3,99. Eu comprei no tamanho S, fica mesmo lindo de morrer, assim, fica tão giro. E eu gosto muito desta cor, como dá para perceber. Tchanã? Tchanã? Era uma cor que, honestamente, eu antes não gostava nada. Não gostava muito nem de rosas, nem deste tipo de tons. Mas, entretanto, esqueçam, estou apaixonada desde o ano passado nesta cor. E então precisava de mais uma pecita, assim, neste top. E estava a um super bom preço para o top que é, porque ele é mesmo muito giro. Comprei este topzinho também. Tinha umas leggings a condizer, eu não comprei as leggings. Quando esta situação do Covid acalmar, que eu espero que seja em breve, eu espero ter me sentido para ir correr, porque eu tenho andado a fazer exercício todos os dias em casa, desde o dia 1 de Fevereiro, que foi quando eu fiquei melhor. Então decidi que precisava de fazer exercício, porque tinha passado uma semana, basicamente, de cama. Enfim, fez-me perceber que eu precisava de me movimentar e que eu quero sempre sentir-me mais forte. E então, quando eu me senti bem para começar a fazer exercício, comecei a fazer exercício no dia 1 de Fevereiro. Ele é mega quentinho, tem um tecido super fofinho, a sério. E apesar de eu achar lindo para fazer o top, e se calhar, provavelmente, em algum momento vou utilizá-lo como top, porque para que ter uma peça que só serve para uma coisa? A minha intenção é mesmo ser um topzinho de desporto, obviamente com se ter desporto por baixo, para ir correr quando isto acalmar. Esta camisola foi a cena que me deixou mais confusa. Eu queria uma camisola deste tom, que fosse assim mais verde, mas ao mesmo tempo eu não sei se gosto dela, estão a ver? Eu não sei, eu ainda estou a pensar se gosto de ela. No site já agora aparecia um bocadinho mais clara, tipo uma cor assim mais candy, estão a ver? Comandem-vindo no tamanho S, custa R$3,99, agora em saldos. E hoje tem muito o efeito que ela faz assim na zona do pescoço e também no fim das mangas e no fim da camisola. Vou deixar ficar a etiqueta por enquanto, porque ainda não sei se eu vou trocar ou não, ainda estou a pensar. Digam-me aqui em baixo o que é que vocês acham já agora. Ok, na Black Friday comprei esta camisa que é a coisa mais linda de sempre. Ela é de sarja, comprei na Stradivarius também, comprei no tamanho M. E mais uma vez, exatamente uma outra camisa que eu já vos tinha dito, tinha alguma dificuldade com o que utilizar por baixo. Porque, por exemplo, eu não gosto de ver esta camisa com esta camisola por baixo, senão acho que fique bonito. E eu gostei muito dela por causa dela ser assim de sarja. Ela é mega quentinha, então, por exemplo, na altura da primavera, do verão, nas noites mais frescas, mas vai dar super para utilizá-la, como se fosse um casaco até, exatamente como a outra camisa. Gostei muito dos botões, são super, super giros. Ela é mesmo muito, muito bonita e eu paguei 18€ e qualquer coisa. Eu acho que o preço normal dela era 35,99€ e eu paguei 18€ e qualquer coisa em promoção. Ela é mesmo muito, muito gira. Espero que a luz não esteja muito má, espero que esteja boa. Depois comprei esta camisola assim, na Black Friday também, na Stradivarius também. Custou 9,99€. Ela é mesmo muito, muito querida. É assim, neste tom rosinha. Tem uma golinha alta, é quentinha. E eu queria uma camisola mais quente, porque realmente tem estado muito frio. E como eu já expliquei ainda há bocado, eu adoro roupa de verão, então eu não gasto muito dinheiro em roupa quente, porque, enfim, porque eu não gosto. Mas pronto, mas decidi investir nesta camisola porque ela tinha uma particularidade que eu gosto imenso, que é o facto de ela ser curtinha. Grande parte das minhas calças, grande parte não, todas, tipo, todas, é a minha regra principal para comprar calças, são de cintura subida. Eu acho que são um estilo de calças que assentam melhor no meu corpo. E depois eu também sinto que quando utilizo calças de cintura subida, que faz com que as minhas pernas pareçam mais longas, porque eu não sou alta, nem as minhas pernas são compridas, eu acho lindo. Pernas compridas, acho lindo. Mulheres altas, no entanto, não é o meu caso. E por causa disso, acabo sempre por comprar topzinhos e camisolas mais curtas, porque acho que, enfim, que dá essa e blusãozita dótica. E então gostei muito dela, gostei da cor, gostei de facto dela ser cropped, e foi por causa disso que eu a comprei. Voltando às compras que eu fiz, agora nos saldos, comprei este topzinho, ele é super giro, porque ele é assim de manga caveada, só tem um ombrozinho, o outro fica à mostra, e tem esta parte assim no pescoço. Comprei no tamanho M, custou R$3,99. Mais uma vez, um topzinho de verão, eu sei, mas vai ficar lindo por baixo daquelas camisas. Então fiquei super feliz por ter um top que, apesar de ser de uma cor tão básica, tem um corte diferente, sabem? Sério, encontrei tudo o que eu queria numa camisola. Nos saldos comprei esta camisola assim, achei que ela tinha uma cor tão gira, e eu comprei na Norte Moda, ela não tem assim uma cor tão perrante, eu acho que a luz está a ficar horrível, espero que vocês não se importem, que eu continuo a filmar este vídeo. Comprei o tamanho, eu não sei, eu acho que o S ou o M, porque ela é assim larguinha, não é muito comprida, como eu estava a dizer ainda há um bocado, então fica bem por baixo das calças. E ela estava em promoção, custou R$6,99, eu gostei muito da cor. Para além disso, ela também é quentinha, pronto, e como faz falta algumas camisolas assim mais quentes, eu tive que a trazer comigo. Comprei as calças que eu queria, que eu já vos mostrei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima, já vos contei a história destas calças, e o quanto eu corri atrás delas, até que pedi à minha mãe para ver se as encontrava na Stradivarius de França, e até lá elas estavam esgotadas, e depois consegui encontrá-las no site, e mandei-as vir. Elas são lindas, elas são assim como este trabalho em patchwork, ou seja, ela tem uma mistura de tecidos, que é uma das grandes tendências para 2021, eu acho que fica lindo em calças, e provavelmente são sem dúvida alguma as minhas calças favoritas deste momento, porque acho que elas são mesmo muito, muito giras. Acho que foi R$24,99 ou R$25,99, são mesmo muito, muito giras, não estão em promoção, é o preço normal delas, e comprei na Stradivarius também. Oh meu Deus, eu estou assim tão fã da Stradivarius, eu juro que eu não me tinha percebido, porque era quase tudo da Stradivarius, mas pronto, elas são lindas, maravilhosas, e gostei muito delas, e fiquei tão feliz quando as recebi, porque elas são mesmo lindas. Quando comprei as calças, comprei também um top branco, que eu adoro, eu já tinha um top parecido com aquele, mas preto, só que, enfim, queria um branco, porque ele é assim cruzado, cotadinho, eu gosto muito deste estilo de tops. Não tenho aqui, porque ele está a secar, mas vou deixar aqui uma filmagem com ele vestido, é mesmo muito, muito giro, e penso que na altura tenha custado R$7,99, se eu não estou a erro, ele estava em promoção. Se neste momento ele ainda estiver à venda, ainda deve estar mais em conta, porque eu comprei-o no final do ano, por isso, entretanto, até agora os preços ainda baixaram mais, mas ele é mesmo muito, muito giro. Comprei este vestido na Stradivarius, que eu ainda estou a ter uma relação de amor e ódio com ele, eu juro que eu não consigo perceber se eu gosto dele ou não. Entretanto, já mostrei estas compras à minha mãe, a minha mãe adorou este vestido, disse que me ficava lindo morrer, mas eu estou com algum receio, porque, opá, é muito, é muito estranho dizer isto, porque eu não digo que nada é fora da minha zona de conforto, eu olho para uma coisa e eu penso, hum, eu acho que eu conseguia fazer algum outfit giro com aquilo. Mas este vestido, ele segue muito aquela tendência de ter as costuras para fora, o que eu acho muito giro. Na verdade, antes eu não achava assim tanta piada neste vestido, eu achei muito giro, mas ele tem estas cores que são muito sóbrias, sabem? Eu não me importo, de facto, dele ser justinho, ter transparências, de parecer que tem as costuras para fora, é tipo aquela peça que parece que está ao contrário, mas o facto de ter assim umas cores tão sóbrias, mete-me a impressão, porque eu estou habituada a utilizar roupa assim com mais cor, estão-me a ver? Mas, no entanto, acho que este vestido vai ficar lindo, com a camisa da Stradivarius e com a outra também, que por acaso também é da Stradivarius, e então, acho que vou ficar com ele. O S já não estava disponível, na altura, e ainda bem porque, provavelmente, se eu tivesse comprado meu tamanho S, o forro que vem por baixo, ele traz um forrozinho assim, deixem-me ver se consigo mostrar. O forro que vem por baixo ia ser muito curtinho, estão-me a ver? Por isso, ainda bem que comprei no tamanho M, mas este aqui de fora é o larguito, não fica assim mega justo, é confortável. Mas, pronto, esta cor assim está-me a deixar bué reticente, porque não é o vestido, não é o tipo de cor que eu costumo utilizar. No entanto, eu acho que vou fazer outfits lindos com ele, e não vou devolver, porque eu gosto de ter peças diferentes, faz-me sentir confortável e eu gosto de mudar. E ele custou 7,99€ em promoção. Só me faltam duas peças e esta luz está a ficar horrível, então tem que ser rápida, oh meu Deus, eu espero que vocês não se importem que a luz esteja horrível. Comprei este vestido na H&M, não foi nos saltos, foi na altura da... enfim, depois da Black Friday. Ele não estava em promoção, porque ele custa 9,99€. É de veludo, tem assim estes desenhos, assim, todos místicos e tals, cheios de brilhantes e glitter. Só tinha dois tamanhos na altura, tinha o XS, que basicamente não me servia, obviamente. E depois tinha o L, que fica bem na zona da anca, porque eu tenho a anca larga, mas depois na zona da cintura fica muito largo, porque a minha cintura depois é mais fina, então eu vou ajustá-lo. Por isso que eu tenho aqui a minha maquinazinha, para me ajudar com estes ajustes. Em relação à alça, tive que fazer um nó, porque senão ficava com as maninhas de fora, por isso ele é muito giro, ele é assim, tem as costas abertas. Não sei se vou mostrar a imagem com o meu vestido ou não, porque ainda não o arranjei, por isso, caso eu mostre a imagem com o meu vestido, tenham em atenção que eu ainda não o ajustei na zona da cintura, é que por isso ele fica muito reto, muito quadrado. Comprei este casaco, que é super diferente daquilo que eu tenho. Ele é cheio de pelinho por dentro, é preto, aqui na parte dos bolsos também tem pelinho, e no fundo das mangas também tem pelinho, e tem assim uma fivelazinha. Achei muito giro, mas muito diferente daquilo que eu costumo utilizar. Então fiquei assim um bocado reticente em comprá-lo. No entanto, ele estava a um preço muito bom, ele estava a R$14,99, estava a metade do preço. Não comprei-me na Stradivarius, comprei na Norte Moda, onde eu comprei a camisela vermelha, mas mais uma vez, todos os links que eu encontrar, vou deixar aqui em baixo. E eu gostei mesmo muito, muito dele. Ele é super giro, é diferente, eu acho que fica lindo morrer com umas calças pretas, e com umas botas, acho que fica qualquer coisa, ele é muito bonito mesmo. E então tive que o trazer comigo, porque era diferente. Eu gosto de ter assim, peças mais diferentes no meu armário, porque quando estou a utilizar uma coisa com uma cor assim mais diferente, ou então com um tecido mais diferente, sinto-me mesmo bem, sabem, aumenta imensa a minha autoestima, e roupa de forma geral, é uma coisa que me faz sentir super bonita. Eu peço imensa desculpa, por já estar mega escuro. Espero que tenham gostado, espero que não se importem, porque eu acho que não vou regravar este vídeo, porque ao início estava uma luz tão bonita, que eu juro que estou com pena de regravar este vídeo. Espero que quantas tenham gostado, e é isto, um beijo grande, desculpem-me a ausência, fiquem já a saber que agora, não vou ausentar, e que no fim de semana vamos ter outro vídeo, por isso é isto, um beijo grande para vocês, e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. E não se esqueçam obviamente, de subscrever o canal, deixar o vosso gosto, carregar no sininho, essas cenas todas, que eu não gosto nada de dizer, mas pronto, um beijo grande mais uma vez, e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. 1, 2, 3, funk it! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho